Uma mulher de 55 anos foi assaltada no interior da Mararia Anselme na tarde desta quinta-feira em Farroupilha. Ela realizava compras no interior da loja quando teve a bolsa elevada. Além de documentos, estava no interior uma carteira com R$ 2.000. A vítima não percebeu a ação e notou que estava sem a bolsa só no momento de realizar o pagamento. Imagens do monitoramento da loja vão ser utilizados pela polícia.